Olá, boa noite, que alegria ter você aqui em mais um dos nossos cultos pela Angelin TV. A nossa oração é que durante todo esse culto, essa transmissão, o Espírito Santo possa ministrar vida a você, onde você esteja. Aí, talvez no conforto da sua casa ou no leito de um hospital. A palavra de Deus é viva e eficaz e capaz de mudar o seu destino agora mesmo. Eu estava meditando na palavra de Deus esses dias e pensando o tanto de pessoas que têm buscado a Deus. Nos ligado, o tanto de mensagens que nós temos recebido de pessoas com fome, com sede de Deus. Existe uma fome no mundo, já predita ali pelo profeta, onde ele diz, nos últimos dias haverá fome, fome pela presença. E nós temos percebido isso, o quanto as pessoas estão carentes de uma palavra de vida, de esperança, mas mais do que carentes de uma palavra apenas ou de um toque. As pessoas estão percebendo que precisam de uma conexão mais íntima e mais profunda com Deus. Alguns anos atrás, no início da minha caminhada de fé, eu lembro apenas uma menina. Eu já havia buscado em tantos lugares, em tantas fontes, tentando saciar o vazio que havia no meu coração. E a sede da minha alma, eu fui para tantos lugares, eu busquei em tantas fontes. Mas só em Jesus eu pude encontrar paz, alívio, salvação e mudança de vida. E se você está me assistindo agora mesmo, eu quero dizer para você que você está no lugar certo. Porque o Senhor tem para você alimento e tem para você a água da vida, ponto de saciar toda a sede da sua alma e de mudar a tua história para sempre. Só Jesus, nosso Salvador, amado Salvador, que nos conhece como ninguém, capaz de nos dar a palavra de vida e esperança que precisamos nessa época. Se a gente entender um pouquinho mais sobre o contexto atual, o último censo do IBGE brasileiro, em 2019, mostrou que já existiam 43 milhões de cristãos evangélicos no Brasil. Cerca de 84% da nossa população é dita cristã. Mas a minha pergunta para você é, será que de fato nós temos vivido como herdeiros, com herdeiros com Cristo, recebendo tudo aquilo que os céus têm para nós? Será que nós temos andado por entre as ruas das nossas cidades e do nosso país, carregando essa presença que um dia nos transformou, ou a fé que professamos ter, ou se temos vivido uma vida ainda na superfície? Uma fé superficial, rasa, que apenas é ativada em momentos de dores, de crise, ou quando precisamos de algo de Deus? Nessa noite, eu estou aqui para dizer para você, saia da multidão, exatamente, você que está me ouvindo agora, você não é mais um, você não é qualquer um, você é filho do Deus Altíssimo, Poderoso, Ele é o teu Aba, o teu Paizinho amado, e nessa hora Ele te convida, filho e filha, vem, vem sentar a mesa, vem ceiar comigo, eu te darei destino, alimento que alimente a sua alma, e também daqueles que vão encontrar você, você e eu somos chamados por Deus, para vivermos uma vida diferenciada, como cristãos, essa palavra cristão, foi ouvida falar a primeira vez, no ano 70, depois de Cristo, ali em Antioquia, quando os apóstolos estavam implantando a segunda igreja, depois de Jerusalém, as pessoas caminhavam de maneira tão parecida com Jesus, eles tinham a atitude, a postura, mais do que um discurso, porque eles não tinham um discurso religioso, mas eles viviam, eles carregavam as marcas de Cristo, por onde eles iam, e por onde eles passavam, as pessoas reconheciam, lá vai, alguém que anda parecido com Jesus, o Cristo Messias verdadeiro, que nós possamos adentrar nos nossos locais de trabalho, nas nossas reuniões familiares, e por onde formos, que as pessoas percebam em nós, ali vai alguém, que carrega a presença de Jesus, que fala como Ele, que se move como Ele, que ama como Jesus, não alguém que vive numa multidão, mas alguém que carrega a presença de Deus, e faz toda a diferença, e é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, da importância e dos princípios que nós precisamos carregar na nossa caminhada diária, para não sermos mais um, você não é mais um, Deus te chamou para sair da multidão, e para viver uma vida de intimidade com Ele, e Ele vai, Ele mesmo, não se preocupe, levantar você de onde você está, encher você de palavras de vida e de esperança, e mudar completamente o seu destino, Deus está reescrevendo a sua história agora mesmo, Ele não te chamou para viver uma religião, Deus não te chamou para ser um religioso, Deus te chamou para ser um amigo íntimo, pertinho, aquele, que vai estar tão perto de Deus, que as tuas atitudes, o teu cheiro, como diz a palavra, nós temos o bom perfume de Cristo, por onde nós passamos, nós carregamos a sua presença, e eu quero ler um texto da palavra de Deus, que mostra alguém que tomou a decisão, de sair da multidão, e de viver para a glória de Deus, em Lucas 17, de 11 a 19, você pode abrir e ler a sua Bíblia comigo, a palavra de Deus diz, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a Ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós, ao vê-los, Ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes, enquanto eles iam no caminho, foram purificados, um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe agradeceu, este era Samaritano, Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez, onde estão os outros nove? não se achou nenhum que voltasse, desse louvor a Deus, a não ser esse único estrangeiro, então Ele disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou, uau, que texto tão profundo, que nos ensina tantos princípios maravilhosos, se nós entendemos o conceito bíblico e o contexto da época, onde uma doença como a lepra não tinha cura, onde as pessoas iam adoecendo cronicamente, a ponto de serem deformadas no seu exterior, eles eram estereotipados, marginalizados, condenados, era uma doença que os condenava a viver à margem da sociedade, uma doença que deformava a sua identidade, eles iam perdendo membros, pedaços de dedos, de nariz, se você algum dia, esteve em uma colônia, ou algum lugar, que há não muitos anos atrás, ainda existiu no Brasil, a lepra é deformante, ela rouba a identidade das pessoas, eu já tive a oportunidade, ainda dos meus primeiros anos de faculdade, quando ainda existiam esses lugares, poder ver pessoas desfiguradas, e esse texto não é à toa, porque tudo que está na Bíblia, tem um princípio e um valor, a Bíblia fala de dez pessoas, que tinham a sua auto-imagem distorcida, desses dez leprosos, que estavam ali, marginalizados, improváveis, condenados a um destino eterno de morte, de distorção, de desfiguração do seu eu, essas dez pessoas, estavam ali no meio do caminho, a Bíblia fala que entre São Maria e Galiléia, que era uma região onde Jesus passava muito, fazendo milagres na Galiléia, fazendo milagres naquele caminho, era um lugar desértico, e esses homens estavam ali, quando ouviram falar de Jesus, porque a sua fama se espalhou por toda aquela região, então eles gritaram de longe, meio que, você sabe quando você quer algo, mas você não tem coragem de dizer direito, você está ali, meio que pedindo licença, esses homens estavam assim de longe, clamaram, Senhor, se o Senhor puder, faz algo por nós, outras versões dizem, se o Senhor quiser, tenha piedade e misericórdia de nós, porque a gente sabe que nós não temos direito a nada, nós somos condenados, nós estamos perdidos, na verdade nós já estamos com o decreto de morte, nós estamos sendo tão distorcidos, que logo mais chegará o nosso fim, esses homens sabiam que eles estavam condenados, na verdade eles não tinham nada a perder, quando então, eles estão ali, vem aquele que era capaz de mudar o destino deles, e se a gente parar para refletir, talvez eu e você, não tenhamos uma lepra física, graças a Deus, mas temos vivido uma vida inteira, debaixo de uma distorção da nossa real identidade, como filhos e filhas, vivendo uma vida à margem, no caminho das nossas histórias, perdendo o nosso lugar, o nosso propósito, sem entender quem nós somos nesse mundo, qual o nosso papel existencial, talvez você esteja aí, agora mesmo no meio de toda essa crise, você se pergunte, quem sou eu no meio de tudo isso? e às vezes, as lutas, os traumas da vida, vão mutilando, quem você é, os traumas vão maculando, e deformando, a maneira como você, que é a imagem e semelhança, do Deus vivo, se comporta nesse mundo, a nossa existência, nunca foi tão questionada, a nossa vida, e o fôlego, que nós respiramos, nunca foi tão valorizado, e a minha pergunta para você é, será que você está no caminho? Assim como aqueles homens, com alta imagem distorcida, estavam no caminho, e se você estiver, como eu já estive um dia, eu quero dizer para você, que Jesus está passando aí, agora mesmo, é Jesus que vai ao seu encontro, é Jesus que vai nas terras áridas, nos lugares desérticos, da sua alma, naqueles lugares que ninguém vai, que ninguém penetra, que ninguém alcança, que ninguém sonda, a palavra de Deus, diz que Ele sonda, e conhece os nossos corações, Ele sabe, quando nós nos deitamos, nos levantamos, Ele é Deus, Ele sabe, como você se sente, e no recôndito, da tua alma, nos lugares mais escuros, no meio do caminho, o Senhor te encontra, e é lindo pensar, que esses homens, assim como nós, disseram, Senhor, eu não sei se o Senhor é capaz, de curar, a minha vida, tão distorcida, e mutilada, tantas vezes, eu não sei, se o Senhor é capaz, de mudar a minha história, mas se o Senhor puder, se o Senhor quiser, tenha misericórdia de nós, eu lembro de mim, uma menina, com um problema sério, na família, de vício, alcoolismo, na minha casa, o meu pai, eu me acheguei para Deus, numa das minhas tentativas, de buscar, uma auto salvação, ou buscar um sentido, para a minha existência, eu me acheguei a Deus, muito parecido, como esses leprosos, que chegaram, Senhor, será que o Senhor pode, fazer alguma coisa, pela minha família, meu pai, já foi internado, cinco vezes, nós já perdemos, tudo que tínhamos, nós estamos sem esperança, será que o Senhor, pode fazer, alguma coisa, se o Senhor puder, e se o Senhor quiser, tem compaixão, da minha família, talvez você esteja aí, e não importa, quantos anos de cristão, você tenha, você não é o número, ainda que o IBGE, diga que em 2033, nós sejamos aí, a maioria da nação brasileira, de nada, vai adiantar, se você e eu, não nos posicionarmos, para sermos cheios, dessa misericórdia, como diz a palavra, quem mais foi perdoado, mais foi amado, eu fui tão amada, por Deus, eu fui tão perdoada, Deus tem mudado, as nossas histórias, porque Ele quer, nos dar um destino, Ele não quer mais, que a gente viva, nos caminhos, nos permeios, da vida, achando lugares, alcançando ali, saídinhas, jeitinhos, não, Deus está mudando, a sua identidade, Ele está curando, todas as distorções, tudo aquilo, que havia sido, mutilado, deformado, agora mesmo, Jesus está passando, aí, está curando, Ele está dizendo, para você, vá, viva uma vida, que glorifique a Deus, a Bíblia conta, que enquanto, leprosos, estavam caminhando, eles foram, automaticamente curados, porque debaixo, de uma palavra de Jesus, quando Ele te envia, você vai vivendo cura, após dia, um dia, após o outro, a gente tem uma ideia, de que as coisas, acontecem de repente, mas na grande maioria, das vezes, é quando nós, estamos caminhando, é na nossa jornada diária, no nosso dia a dia, que nós vamos sendo, o processo de cura, vai se concluindo, é que nós vamos sendo, libertos, é que a gente vai sendo, fortalecido, ei, deixa eu te dizer, você não está pronto, quem está? Quem está pronto? Tudo que a gente faz, é dizer Senhor, eis-me aqui, eu não tenho tudo, eu sou um improvável, eu não tenho todas as qualidades, eis-me aqui Senhor, se o Senhor puder, usa-me, e Ele pode te usar, esse é o Deus, que continua olhando, para nós, e não vê, as nossas distorções, debilidades, simplesmente nos manda, continuar na vida, é o Deus, que nos encontra, e que muda, a nossa história, assim como mudou, desses dez homens, mas a Bíblia, é muito clara, quando fala, que apenas um, apenas um, daqueles dez homens, voltou, para agradecer, para se prostrar, e adorar, louvando ao Senhor, de todo o coração, e a Bíblia, ainda nos conta, que Ele era samaritano, a gente sabe, pela história, da mulher samaritana, que os samaritanos, eram um povo, mestiço, os judeus, tinham vários preconceitos, em relação aos samaritanos, havia uma rixa, por uma questão, até fundamentalista, entre a fé deles, um cria, que a ressurreição, ia ser de uma maneira, outro de outra maneira, e os samaritanos, se misturaram, não eram judeus, puros, e para eles, isso tinha um peso, muito grande, um samaritano, sendo usado, por Deus, Deus faz assim, Ele continua usando, aqueles improváveis, Ele usou aquela mulher samaritana, como uma grande missionária, Ele usou o bom samaritano, para fazer aquilo, que nenhum religioso, fez, acudindo, aquela pessoa, que havia sido, ferida, no meio do caminho, e aqui, apenas um samaritano, um daqueles homens, que tinha sido curado, das suas distorções, das suas impossibilidades, Ele volta, e é muito interessante, quando a Bíblia diz, The Passion Translation, outra versão da Bíblia, em inglês, a partir do verso 15, nos diz, que um deles, um samaritano, quando descobriu, que estava completamente curado, voltou, para encontrar Jesus, gritando louvor, e de alegria, e glorificando a Deus, ao encontrar Jesus, prostrou-se aos seus pés, agradeceu-lhe, repetidamente, dizendo, Tu és o Messias, Ele reconheceu, quem Jesus era, mais do que receber, uma cura física, como os outros nove, receberam também, esse homem, recebeu uma revelação, ei, deixa eu te dizer uma coisa, voltar, e se prostrar, aos pés de Jesus, vai dar a você, uma revelação maior, do que aquela multidão, que foi apenas, para buscar as mãos, o milagre, a cura, nunca vai entender, quem não quer receber oração, quem não quer receber, uma palavra de esperança, eu sou de uma época, quando ainda, eu era criança, as pessoas olhavam, para os cristãos, como se fossem, pessoas estranhas, não é mesmo, mas hoje, mesmo andando, nos corredores, dos hospitais, como médica, eu nunca vi, alguém que disse, eu não quero receber oração, por favor, peça por Deus, peça a Deus por mim, durante todo, esse meu tempo, como pastor e médica, eu tenho encontrado, pessoas, nos lugares, mais improváveis, dentro de presídios, onde já tive oportunidade, de tantas vezes, aquelas pessoas, clamam a Deus, porque sabem, que só em Deus, há esperança, saber que Deus, é Senhor, que só nele, existe esperança, não faz de você, diferente de ninguém, a Bíblia diz, que até os demônios, creem, e tremem, pela presença de Deus, você sabe, o que vai fazer a diferença, na sua vida, é quando você decidir, sair de uma multidão, que só quer as mãos, do Senhor, para se tornar, um verdadeiro discípulo, um verdadeiro filho, alguém que não só, foi curado, e recebeu ali, uma palavra, como esses nove, receberam, e foram curados, da sua lepra, mas aquele, que voltou, teve a revelação, de que, de fato, Jesus era o Messia, e eu anotei aqui, algumas atitudes, que você precisa, decidir, tomar, hoje, agora, para sair, da multidão, eu volto a dizer, você não é qualquer um, Deus não te chamou, para estar, numa multidão, que vai remando, em uma direção, ei, o Evangelho, é poder de Deus, são as boas notícias, que esse mundo precisa, o Evangelho, é a cultura mais poderosa, que um dia, já existiu, na face da terra, e que é capaz, de fazer você ir, por um caminho novo, diferente, ei, eu não sei, como você tem vivido, até aqui, mas eu sei, que Deus é capaz, de te mudar, de direção, a metanoia, essa palavra do grego, significa mudar, de direção, você estava indo, com a maioria, mas então, Jesus te encontra, no caminho, e ele te converte, e ele te muda, ele faz, uma metanoia, e você muda, então, de caminho, você passa, a ter uma revelação, diferente, porque você decide, voltar, e não ser, como a maioria, a primeira coisa, que você precisa, a primeira atitude, que você precisa tomar, para sair da multidão, é preciso, querer mais, do que as mãos, de Jesus, se é preciso, querer estar, diante, dele, vamos, vamos convir, todo mundo, quer aquilo, que Jesus pode fazer, esses nove, esses dez, aqui, estavam aflitos, clamando, por ajuda, quantas pessoas, aflitas, e clamando, por misericórdia, a Bíblia é clara, em Lucas 11, de 9 a 13, quando diz, peçam, e lhe será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta, lhe será aberta, pois todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta, a palavra, é sempre fiel, quando nos diz, que se nós buscarmos a Deus, mesmo precisando de algo, que Ele possa nos oferecer, Ele vai, ouvir as nossas orações, porque Ele, é Deus, reforço, mas será que você está disposto, a buscar, a Deus, mais do que aquilo, que Ele possa fazer, por você, tem uma canção, que diz, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua, sendo Deus, ah, será que se nós, estamos dispostos, a sair da multidão, e dizer, Jesus, conta comigo, o Senhor, já me curou, de todas as minhas distorções, de todas as minhas impossibilidades, Senhor, eu não quero estar no caminho, com todo mundo, eu quero decidir, viver uma vida, na Tua presença, eu quero buscar, a Tua face, Senhor, mais do que as Tuas mãos, eu oro, para que você, seja incendiado, de amor, por Jesus, e que aí, onde você está, agora, ouvindo essa mensagem, o seu coração, se encha, da verdadeira paixão, do verdadeiro amor, Senhor, eu quero ver, a Tua face, mais do que aquilo, que o Senhor fez, na minha vida, ou do que o Senhor, possa fazer, eu quero ver, a Tua face, buscar a Deus, em tempos de crise, não faz você, de ninguém, da multidão, todos perguntam, todos pedem, Deus, onde está, Senhor, socorro Senhor, tem compaixão, de mim, da minha família, nós escutamos, esse grito, de socorro, esse clamor, em todos os lugares, das nossas redes sociais, as pessoas, até quando não, dizem isso, em todas as letras, elas estão, clamando, por socorro, mas quando Deus, te responder, saia da multidão, escolha, olhar mais, do que as suas mãos, escolha, dizer Senhor, eu quero estar, diante da Tua face, como aquele, único, leproso, que havia sido curado, voltou, para prostrar-se, aos pés de Jesus, para reconhecer, e dar a honra a Ele, ah querido, eu tenho vivido com Jesus, há 23 anos, eu tenho dito Senhor, eu não quero só as Suas mãos, eu quero ver a Tua face, eu quero ser a Tua amiga, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero poder, que o Senhor olhe para essa terra, e diga, eu posso contar com Flávia, eu posso contar com ela, porque ela me ama, será que Deus pode contar com você, para aquilo que Ele quer fazer, nessa terra, a segunda atitude, que você precisa tomar, para sair hoje, agora, da multidão, é esqueça o passado, e siga adiante, Isaías 43, verso 18, um texto tão conhecido, diz, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa, totalmente nova, que está surgindo, vocês não a reconhecem, até no deserto, abrirei um caminho, e rios, no ermo, olha aqui para mim agora, não importa, o quão, distorcido, o quão machucado, o quão cheio, de traumas, paralisantes, de medos, o quão você estava, no meio do caminho, sem ter um lugar, ali entre Samaria, e Galileia, perdido, sem encontrar um lugar de pouso, andando em busca, de uma salvação, não importa, quanto tempo, você viveu, no meio do caminho, mas hoje, hoje, e todos os dias, da sua história, você vai decidir, por Jesus, para de olhar, para o passado, para aquilo que fizeram, com você, que moldaram, quem você é, e talvez, os teus próprios pais, foram responsáveis, por trazer, esses traumas, e distorções, na sua identidade, esquece o que passou, não viva do passado, ei, escuta, Deus está fazendo, coisas novas, no meio da terra, ainda que hajam desertos, ainda que haja, uma pandemia, uma crise, o Senhor está abrindo, caminhos, Ele está colocando, rios, no meio do deserto, só o Senhor, pode fazer isso, a terceira atitude, que você precisa tomar, hoje e agora, para sair da multidão, é ter um coração grato, apesar de, você pode colocar, a mão no seu coração, e dizer, eu quero ter, um coração grato, apesar de, ainda que a figueira, não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que exista, uma pandemia aí fora, ainda que as coisas, não aconteçam, exatamente do jeito, como eu planejei, ainda que a minha vida, esteja sendo mudada, e as coisas, sacudidas, e abaladas, ainda que tudo, fuja do meu controle, eu escolho, ter um coração, cheio de louvor, e gratidão, ao meu Deus, pois a minha vida, está nas suas mãos, será que você pode dizer isso, louvar a Deus, acima das circunstâncias, aprender a não ser, só como um interesseiro, que quer as mãos de Deus, mas voltar, para dar louvor, para dar glória, para render, se dizer Jesus, obrigada, só tu és, o pão da vida, só tu tens, Senhor, as palavras, a vida, para onde eu iria, só o Senhor, me curou, alguém uma vez, me perguntou, e disse, Flávia, o que você seria, se não fosse, pastora, se não fosse, ministra de Deus, eu não consigo, pensar em outra opção, porque ainda que, eu tenha várias funções, e chamados, diferentes, mas o meu propósito, é viver para a glória dele, eu não consigo imaginar, uma vida, fora dessa presença, não existe plano B, ei, pega o teu plano B aí, a tua lista de planos, sabe o que você faz, rasga, coloca os pés da cruz, hoje, agora, decida ter um plano, somente, não importa o que acontecer, decida agora, viver para a glória dele, decida dar louvor a ele, render-se, aos seus pés, a quarta atitude, que você precisa ter, para não viver na multidão, como todo mundo, mas ser diferenciado, é gostar, e crer, no que Deus pode fazer, mas, amá-lo, de todo o seu coração, viver, uma vida, que se prostra, que se rende, essa palavra, prostrar, que esse texto, fala para a gente, do grego, píptos, olha que interessante, ela fala, sobre descer, de uma posição, de autoridade, humilhar-se, abrir mão, dos seus privilégios, é literalmente, alguém, que rende adoração, e que decide, porque entendeu, que existe alguém, superior a si mesmo, render a sua vida, em devoção, a ele, o que esse leproso, estava dizendo, era, ainda que eu, tenha sido curado, que agora, eu possa entrar na cidade, me apresentar aos sacerdotes, e a ter uma nova vida, socializada, ainda, que o meu milagre, tenha sido alcançado, que Deus tenha curado, alguém da minha família, que Deus tenha respondido, a minha oração, mas eu desço, desse lugar, de orgulho, de independência, e tomo a decisão, de render a Deus, aquele que está, acima de toda autoridade, o nome, sobre todo, nome, Senhor Jesus, foi isso, que esse leproso fez, quando ele se rende, a Jesus, Jesus, Jesus tem um diálogo, breve com ele, Jesus diz, olha onde estão os outros, Jesus mostra a ele, o panorama, e o que ele havia rompido, porque provavelmente, os seus amigos, depois, os seus ex-amigos, presta atenção, o que Deus está falando contigo, e um dizer, você está louco, você só orou, para ser curado, Deus te deu um milagre, você foi lá na igreja, você, clamou a Deus, você pediu oração, você frequentou, um grupo de crescimento, só para as pessoas, orarem por você, não quer dizer, que você precisa, se comprometer, com esse Deus, não quer dizer, que você precisa, sair da multidão, e ir para o lugar, mais profundo, para se tornar um discípulo, o fato, desse homem, ter decidido voltar, provavelmente, causou, causou uma ruptura, porque ele já não ia, mais caminhar, com aqueles outros homens, que agiram, de modo independente, ei, eu não sei, quais rupturas, você precisa ter, e passar, talvez, sejam dolorosas, talvez, sejam com pessoas, que estão te levando, para o caminho, da multidão, que pelo fato, de você ter tomado, uma decisão, de ser um discípulo, de voltar, e de viver, para a glória de Deus, isso vai fazer, de você, alguém diferente, alguém, que não é qualquer um, bate aí no peito, diz assim, eu não sou qualquer um, diz isso aí, eu não sou qualquer um, eu sou filho de Deus, e eu estou disposto, a viver uma vida, que glorifique a Ele, ainda que isso me faça, romper, com o padrão, que eu aprendi, até aqui, ainda que isso, selecione os meus amigos, ainda, que eu tenha, que me posicionar, para fazer aquilo, que é correto, mesmo quando, todo mundo, está acostumado, a dar um jeitinho, e fazer as coisas, dessa maneira, Deus está te chamando, para um nível novo, não, talvez você não devia, estar ouvindo, essa palavra agora, porque, você não vai mais, conseguir andar, na multidão, em paz, a minha oração, que o Espírito Santo, enche o seu coração, de um santo, inconformismo, e que você, decida viver, para a glória dele, a quinta e última, atitude, para você viver, uma vida, longe, da multidão, ser alguém, especial, que Deus te criou, para ser, com um propósito, único e singular, é, decidir, ser levantado, para fazer a diferença, não basta, receber, ouvir, essas palavras, estar aberto, acolher, aquilo que eu estou ministrando, a própria palavra de Deus, mas, eu vejo, muitas pessoas, da igreja, literalmente, engordando, elas estão ali, se alimentando, do pão da vida, cheias, foram curadas, estão sendo libertas, mas, elas não, não repartem, isso com outras, elas decidiram, reter para si, elas não transbordam, elas não dividem, aquilo que Deus, tem feito na vida delas, se você está me ouvindo, e você está, mais de um ano, dentro da igreja, sem fazer nada, para Deus, essa palavra, é para você, acorda, levante-se, levante-se, ande, manifeste a glória de Deus, levante outras pessoas, assim como Deus usou pessoas, na sua história, e tenha enchido você, de palavras de vida, eu oro, para que haja, esse santo inconformismo, agora mesmo, e você decida, viver para a glória dele, como a Bíblia nos diz, nesse texto, que nós lemos, de Lucas 17, esse homem recebeu, todos receberam, um milagre, esse homem recebeu, três, o primeiro, foi a cura, da lepra, que todos receberam, o segundo milagre, foi a revelação, de que Jesus, era o Messias, um plus, porque ele voltou, para adorar a Deus, mas o terceiro milagre, que este único, homem, samaritano, improvável, experimentou, foi ser enviado, Jesus disse para ele, levante-se, vá, a sua fé, o salvou, é preciso distribuir, é preciso repartir, agora mesmo, nós estamos aqui, a igreja está, vazia fisicamente, nós estamos conectados, mas eu tenho voluntários, aqui comigo, que estão, vencendo, passando por cima, do seu, seu cansaço físico, dos seus limites humanos, voluntários, que estão aqui, gravando, que poderiam estar, no conforto, da sua casa, mas estão aqui, para que essa palavra, chegue a você, porque um dia, essa palavra, alcançou o coração, impactou, e aquilo que Deus faz, na nossa vida, nós queremos repartir, para que Deus faça, na sua também, existe poder, quando nós adoramos, a Deus, somos iluminados, por Ele, vemos a sua face, nós não somos, os mesmos, a glória de Jesus, resplandece em nós, para resplandecer, através de nós, existem alguns, níveis, de relacionamento, e eu quero te convidar, a ter um upgrade, da sua fé, subir de nível, vamos lá, sobe de nível, primeiro nível, de todo mundo, é o nível da multidão, Mateus 5, 1, a palavra de Deus, fala, que estavam todos, ali naquela campina, onde Jesus dá, o seu primeiro discurso, público, no monte, das bem-aventuranças, vendo Jesus, as multidões, subiu o monte, Ele estava lá, essa multidão, acompanhou Jesus, durante todo o seu ministério, durante 3 anos e meio, na terra, talvez tenha sido, a mesma multidão, que um dia, viu Jesus, multiplicar, pães e peixes, 5 mil homens, quase 12 mil pessoas, juntando mulheres e crianças, foram alimentadas, não uma, mas duas vezes, porque houve, uma segunda multiplicação, de pães e peixes, a mesma multidão, que viu milagres, curas, maravilhas, a mesma multidão, que clamou, alzana, nas alturas, e ali, estendeu os ramos, para que Jesus, fosse aclamado, nos portões, de Jerusalém, foi a mesma multidão, que estava lá, escolhendo, por Barrabás, em vez de Jesus, a multidão, ela não sabe, o que quer, a multidão, ela não tem filtro, a multidão, só quer aquilo, que Deus, o que você, pode fazer por mim, o que eu vou ganhar, o nosso relacionamento, hoje é tudo assim, as pessoas se conectam, umas às outras, pensando, o que eu vou receber, com isso, o pensamento, da multidão, é o que eu vou receber, em estar aqui, é o senso comum, de eu quero estar, no que há na moda, deixa eu te dizer uma coisa, igreja, evangelho, não é modismo, é poder de Deus, para transformação, essa palavra de vida, o livro mais lido, em todos os tempos, da história, que mudou a minha vida, e tem mudado, milhares de vidas, tem feito de homens, e mulheres mártires, geração, por geração, porque decidiram, abraçar, e viver o que está escrito aqui, esse manual, de fé, de esperança, de vida plena, de bem viver, que o Senhor, nos deixou, caminhar com Cristo, não vai te tornar qualquer um, você não é qualquer um, você não é, chamado, para estar só na multidão, recebendo uma oraçãozinha, um pedido, uma campanha, Deus te chamou para mais, um outro nível, de relacionamento, estava ali, entre os setenta, a Bíblia fala, claramente, desses setenta, depois disso, o Senhor escolheu, outros setenta, e dois discípulos, e enviou-os, a sua frente, dois a dois, às outras localidades, e ali, o Senhor deu uma instrução, para eles, vão, a Seara é grande, poucos dos trabalhadores, em meu nome, vocês vão expulsar demônios, curar enfermos, e eles se empolgaram, porque os setenta, se empolgam, quando estão fazendo, algo, pelo nome de Jesus, ou por um projeto maior, são aqueles que, voluntários, que fazem acontecer, são aquelas pessoas, que dizem, ok, Ele fez algo, na minha vida, e eu, sou tão maravilhado, com o poder de Deus, que eu quero ser usado, por Deus, quem não quer ser usado, por Deus, você quer ser instrumento, de Deus, os setenta, também queriam, mas a Bíblia, nos conta, outra ocasião, que eles voltaram, e eles não conseguiram, ser efetivos, no seu ministério, eles não conseguiram, expulsar os demônios, que eles precisavam, porque eles estavam ali, mais maravilhados, com poder, com a glória, do que conhecessem, o Senhor, o Senhor da Seara, eles se relacionavam, com aquilo, que eles faziam, no nome de Deus, mas eles não conheciam, a face de Deus, quantas pessoas, saíram da multidão, e deram o primeiro passo, já estão envolvidas, daquilo que Deus, está fazendo, estão maravilhadas, com o poder de Deus, mas ainda lhes falta, esse entendimento, de que, não basta, ser usado, em nome de Deus, fazer coisas, para Deus, as vezes a gente, vai assim, a gente faz tantas coisas, para Deus, em nome de Deus, mas a gente está, se esquecendo, de relacionar, com, o próprio Senhor, os setenta, estavam nessa condição, mas Deus, Jesus os amava, e a Bíblia fala, que o Senhor, destacou, doze homens, discípulos, amados, e a Bíblia, nos conta, que, em Marcos 13, 13, que Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis, e eles foram, para perto dele, então, escolheu, doze homens, para ficarem com ele, e serem enviados, para anunciar, o Evangelho, multidão, setenta, doze homens, que agora, conhecendo, e caminhando, com Jesus, lado a lado, lado a lado dele, estariam ali, para exercer, o seu ministério, estariam ali, para manifestar, a sua glória, mas entre os doze, é interessante, Jesus tinha, um nível maior, você quer um nível maior? você quer um upgrade? você quer sair, dessa multidão? você quer ser, alguém mais íntimo? a Bíblia fala, que todas as vezes, que Jesus ia fazer, alguns milagres, que era necessário, um nível maior, de fé, então, a palavra de Deus, nos diz, que sempre estavam, três com ele, Pedro, Tiago, e João, quando Jesus, foi transfigurado, ali em Mateus, 17, 17, seis dias depois, Jesus chamou a Pedro, Tiago, João, o irmão de Tiago, e os levou, em privado, em particular, para um alto monte, quem você convidaria, para um momento especial, da sua vida, onde você, vai repartir, dividir algo, muito precioso, certamente, aqueles amigos, mais, pessoais, e íntimos, você não convida, todo mundo, para as festas, privativas, para os aniversários, na época da pandemia, quando você precisa, cortar a sua lista, de casamento, quem é que você, deixa nela? quem é que você, está convidando, para estar com você, em uma época, onde nós, não podemos convidar, a multidão, Jesus, quando vai, revelar, ali a sua glória, e, o ponto máximo, na transfiguração, onde o próprio Deus, diz, esse é o meu filho, a ele, eu obedeci, ele é o Messias, São Pedro, Tiago e João, que são levados, para esse nível maior, de revelação, não, mas entre eles, em João 19, nós vemos, um amigo, ainda mais íntimo, e o seu nome, era João, chamado, ele mesmo, autoestima de João, era ótima gente, ele mesmo, diz assim, eu sou o discípulo amado, aquele, que começou, mais jovem, mais inexperiente, mas era o único, que, recostava, sua cabeça, no ombro do mestre, a Bíblia, nos conta, que quando Jesus, está na cruz, e todos, deixam a Jesus, todos, deixam a Jesus, então, João, é aquele, que, está aos pés, da cruz, ele não estava, preocupado, com a sua própria vida, João, não estava preocupado, com a sua própria reputação, João, correu risco, por amor a Jesus, ele abandonou, a sua reputação, por amor a Jesus, João, estava aos pés, da cruz, em João 19, a gente vê, Jesus, olhando para Maria, para quem, você empresta a sua mãe, hein? Jesus, emprestou para João, ele disse, junto a cruz de Jesus, estava a sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, e Maria Madalena, ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo, a quem ele amava, estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho, depois então, ele disse para João, eis aí a tua mãe, e é tão interessante, nós pensarmos que, no meio de uma multidão, Jesus tinha setenta, Jesus tinha doze, tinham três, que recebiam o nível maior, de revelação, mas tinha apenas um, a quem ele confiava, os segredos mais importantes, apenas um, que escreveu o livro, de revelação, Apocalipse, o fim, apenas um, que volta, e mesmo, já tendo recebido, aquilo que quer, decide voltar, para dar glória a Deus, será que isso parece, familiar a você, todo o tempo, a palavra de Deus, nos mostra, que existem pessoas, que vão quebrar, paradigmas, pessoas que não, vão se conformar, em andar com a multidão, pessoas que não, vão se conformar, em receber, apenas as mãos de Jesus, e as suas dádivas, e talvez essa pessoa, esteja me ouvindo aí, agora mesmo, alguém que decidiu, viver para a glória de Deus, alguém que decidiu, abrir o seu coração, hoje, e todos os dias, eu faço essa decisão, todos os dias, essa decisão, de entrar em aliança, com Deus, de viver para a sua glória, essa decisão, de abrir o coração a Ele, de viver por Ele, e para Ele, eu tenho feito, essa decisão, ao longo, dos meus últimos, 23 anos, isso tem norteado, a minha história, hoje, eu já tomei, essa decisão, quando eu vim para a igreja, de viver, para a glória dEle, de deixar, que os meus achismos, ou, até as minhas, limitações, de lado, de deixar, muitas vezes, o cansaço, ou, existem coisas, que não são boas, mas, existem outras coisas, que são lícitas, mas, quando nós, decidimos viver, por um propósito maior, e andar, numa vida, numa aliança, maior, com Jesus, é quando nós, dizemos Senhor, eu quero sair, da multidão, eu não quero fazer, aquilo que todo mundo, está fazendo, eu quero ser, Senhor, esse instrumento, poderoso, nas Tuas mãos, eu quero dar a glória, porque não existe, outro Deus, como Senhor, e eu quero orar por você, nessa noite, agora mesmo, quando você está, me ouvindo aí, e que o Espírito Santo, tem ministrado, profundamente, ao seu coração, eu quero orar, com você, porque eu creio, que Deus, tem milagres, para você, Deus tem cura, que você nunca imaginou, e talvez, você esteja, no meio, do caminho, mas o Senhor, vai ao seu encontro, para restaurar, a sua identidade, para curar você, das mazelas, traumas, e distorções, da sua história, mas tudo que Deus, deseja, é que você volte, é que você, esteja disposto, a chegar mais perto, viver, para a glória, dele, eu quero orar, por você, eu quero declarar, sobre você, essa palavra, de vida, de transformação, porque, ah, nada, nada, como o nosso Deus, não existe nada, melhor, do que estar, na sua presença, ele que traz, vida aos sepulcros, como nós cantamos, só o Senhor, pode fazer, só o Senhor, pode curar, só o Senhor, pode libertar, só o Senhor, pode, te dar destino, ah, agora mesmo, onde você está, a palavra de Deus, é tão clara, quando fala, do poder, que está liberado, aqui, eu, eu, já posso, sentir, a presença, de Jesus, nesse lugar, da sua glória, do seu mover, preste atenção, em mim, agora mesmo, onde você está, aí, o Espírito Santo, vai te alcançar, vai mudar, a tua sorte, completamente, o Espírito Santo, vai ministrar, vida a você, ah, você está, aí, me ouvindo, quero te dizer, Jesus te chamou, para sair, da multidão, ele não quer, que você seja, mais um, ele quer, que você seja alguém que reconhece que não há nada melhor do que a sua presença, que não há nada melhor do que a sua glória uma multidão clama por aquilo que Deus pode fazer mas você não é qualquer um você nasceu pra reinar com Cristo você é filho, filha cordeiro com Cristo, você é usado por Deus agora mesmo Deus está curando a sua voz Deus está trazendo esperança Deus está renovando o seu coração, mas sabe Ele vai te dar aquilo que você tem clamado porque a Bíblia diz e ela não mente pede, pede, busca e encontra mais do que isso Jesus está esperando que você volte, que você volte o seu coração pra Ele, talvez como você nunca tenha feito e que você dê louvor a Ele, você diga Senhor obrigada pela cura obrigada Senhor por o Senhor acreditar em mim quando eu nem eu mesma acreditei obrigada Senhor por sempre ter uma palavra de esperança pro meu coração obrigada por fazer, por me abençoar por estar com as Tuas mãos estendidas sobre nós mas nessa noite nós não queremos só as Tuas mãos nós queremos a Tua face nós queremos reconhecer como igreja que não existe nada melhor do que a Tua presença nós queremos reconhecer nós queremos reconhecer Senhor que só há salvação em um nome o nome de Jesus e dizer Senhor assim como aquele único homem que voltou eis-nos aqui prostrados aos Teus pés Senhor arranca de nós todas as distorções e interesses faz de nós Senhor cristão genuínos que são parecidos com o Senhor que são dispostos a viver uma vida que glorifique o Teu nome nós não queremos ser cristãos nominais Senhor perdoa-nos nós não queremos brincar de ser igreja nós queremos viver pra Tua glória Senhor faz em nós Senhor e através de nós ore comigo você que está aí diga assim coloque a mão no seu coração e ore por você mesmo aproveita que você está sozinho na sua casa com a sua família e diga Senhor Jesus nesta noite eu faço uma aliança de Te amar e de Te servir todos os dias da minha vida perdoa os meus pecados eu me arrependo Senhor e eu entrego a Ti a minha vida o meu futuro só Tu és o meu Senhor e Salvador eu Te amo Jesus e Te amarei para sempre amém se você fez essa oração com sinceridade escreve aí no nosso chat escreve aí como um ato de fé um ato público a Bíblia diz que nós precisamos ter uma fé que declara publicamente escreve aí eu entrego a minha vida Jesus vamos lá eu sei que essa é uma noite de colheita eu sei que alguém que está me ouvindo vamos lá alguém você não é qualquer um sai da multidão escreve aí eu entrego a minha vida Jesus eu faço uma aliança com Jesus eu estou vivendo por Jesus decida-se hoje e a minha oração é que enquanto você escreve isso vai aparecer um link aí você pode preencher porque nós queremos chegar até você nós queremos te ajudar para que você não fique no meio do caminho nós queremos como irmão chegar até você e te servir repartir o pão da presença com você seja muito bem-vindo a família de Deus essa é a família mais linda mais poderosa de todos eu vou te dizer uma coisa como quem conhece o Jesus há tantos anos vou te contar um segredo hoje eu estou mais apaixonada por ele do que eu estava ontem hoje eu estou mais apaixonada por ele do que eu estava há mais de 20 anos atrás quando eu encontrei quando eu fui encontrada por ele no caminho quando ele mudou a minha vida restaurou a minha identidade me deu um destino você aí que você possa dizer todos os dias da sua vida não há nada melhor do que a tua presença Jesus só o Senhor traz a vida aquele que está cansado só o Senhor pode fazer todas as coisas agora mesmo aí no seu lugar nós vamos encerrar esse culto adorando a Deus levantando o nome que está acima de todo nome só Ele pode fazer só Ele é Senhor que Deus te abençoe e te encha encha de paixão pela sua presença te encha de paixão pela sua presença Aleluia não há nada nada melhor não há nada nada melhor que o meu Deus torna luto em festa a vergonha a vergonha e glória traz beleza às cinzas o Senhor pode fazer traz a vida ao sepulcro faz de ossos o Senhor o Senhor o Senhor faz o mar o caminho o Senhor pode fazer o Senhor pode fazer só o Senhor pode fazer a vergonha o Senhor Legenda por Sônia Ruberti